Copa Coamo é uma grande festa! A Copa Coamo 2017 foi show de bola! Milhares de pessoas prestigiaram dia 29 de julho em Campo Mourão a grande final da Copa Coamo de cooperados futebol suíço. Com várias atrações, o cerimonial emocionou o público na festa de abertura. A apresentação da pira foi uma homenagem ao homem do campo cooperado da Coamo. O espetáculo da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro. As madrinhas representaram os campeões regionais, vestidas com trajes típicos de países que recebem os produtos da Coamo, que tem origem nos campos dos cooperados. Os 33 campeões regionais desfilaram em grande estilo e com muita alegria. O momento cívico contou com a entrada das bandeiras e o hino nacional. A entrada da chama e o acendimento da Pira Olímpica. O juramento do atleta. Os dirigentes foram homenageados e logo após, aconteceu a confraternização dos atletas. Durante o dia, muita integração, alegria e amizade entre a família Coamo. Nos campos, muitos gols e nível técnico. E após mais de 40 jogos, foram conhecidos os primeiros colocados. Em quarto lugar, Lagiado de Vila Nova. Em terceiro, Novo Sobradinho de Toledo. Em segundo lugar, Araucária de Mangueirinha. E como campeão, caçador Linha Tortelli Alto Pinhal de Coronel Vivida. Parabéns aos cooperados e funcionários que fizeram dessa Copa Coamo uma grande festa. Copa Coamo, o maior evento esportivo rural do Brasil. Um jeito gostoso de viver o cooperativismo. É o Ronda União.